A reestruturação da Ford, após um período de turbulência, passa por aumentar a oferta de veículos comerciais. No ano passado, a marca apresentou a Transit nas versões para 14 e para 15 passageiros. E agora, quase seis meses depois, chega a hora de conhecer o furgão. A gente está aqui no Centro de Logística de Cajamar, no interior de São Paulo, e eu já vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre ela. Então, já vai deixando o seu like e a sua inscrição aqui no canal do OutSport, e clica no sininho para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Bora! A Transit é produzida no regime CKD, em que as peças são trazidas da Argentina e da Turquia, para que a van seja finalizada e montada no Uruguai. Ela chega ao Brasil em duas versões, e você pode conferir os preços atualizados aqui na descrição. Um detalhe bem legal da Transit é que ela está habilitada para condutores com CNH do tipo B. Ela tem essa proposta muito forte de ser a mais eficiente e econômica possível, então, pelo menos aqui na versão furgão, a mão de obra não tem que ser tão qualificada. A Ford até fechou parcerias para que a van possa ser adaptada para furgão escolar, motorhome, pet shop, food truck, e nesse caso aqui, uma ambulância. Essa adaptação foi feita pela Revolution, é apenas um protótipo, mas eles deixaram a gente mostrar um pouquinho aqui de dentro. Bom, eu espero não ter que andar numa dessa pelo resto da minha vida, só que dá para ver bem as adaptações que a Revolution fez. Nós temos aqui espaço para os paramédicos, aqui um baú provavelmente para guardar alguns instrumentos, tem também aqui uma gaveta, bem grande, bem generosa, espaço para cilindros de oxigênio e também provavelmente para medicamentos, para o acesso mais fácil, esse compartimento aqui atrás. Uma barra para você poder se equilibrar e basicamente é isso, tem saída de ventilação também, bem legal a adaptação. Bora lá para frente porque não tem muito mais o que falar daqui. Bom, na parte de ergonomia, acho que vale destacar que a Ford colocou ajustes de profundidade no volante também, é bem legal quem passa o tempo dirigindo, passa cerca de 12, 14 horas dirigindo uma van dessa, precisa realmente ficar confortável até para mitigar os efeitos da fadiga. Ela tem volante multifuncional, um computador de bordo bem simples, mas que cumpre com a tarefa dele de mostrar as principais informações sobre a van. Aqui, uma central multimídia, ela não tem o mesmo sistema SYNC que a gente está acostumado, é um sistema próprio para os veículos comerciais, mas ela ainda tem conectividade Apple CarPlay, Android Auto. Mas aqui abaixo, um seletor de modo de condução, são três modos, daqui a pouco eu vou falar sobre eles. E também, a parte de ar-condicionado, vale destacar os vários porta-objetos que a Ford espalhou por toda a van, tem até um porta-copos aqui escondido, um porta-revista provavelmente, nós temos também porta-garrafas e também um porta-copos aqui na parte superior. Também acho legal mostrar que a Ford colocou esse botãozinho aqui, que vai direto para a câmera de ré, sem necessariamente você ter que engatar, você já consegue ver tudo que está atrás da frente. A gente está dando uma voltinha aqui no centro de distribuição da Ford, no interior de São Paulo, só para ter uma leve noção de como é o uso dela na cidade. A Transit tem motor turbodiesel, ele desenvolve 170 cavalos de potência e quase 40 kgfm de torque, sempre com câmbio manual de seis marchas. Esse é o mesmo conjunto mecânico da versão minibus, ele também tem o tanque Arla 32, seguindo as novas determinações do Procon VL7 para reduzir emissões de gases tóxicos. É uma van muito boa de dirigir, ótima ergonomia, ela fica muito próxima de um automóvel. E um fato que ela tem, que eu acho bem legal, é que a Ford instalou um modo de condução, um seletor de modo de condução, onde o motorista pode escolher entre três modos, e no caso é o normal, o econômico e o para piso escorregadio, que aí muda uma série de fatores no controle de estabilidade. E assim como eu falei no meu vídeo das impressões da Sprinter Furgão, se você quiser conferir, eu vou deixar um card aqui em cima para você ir direto para ele, esses veículos estão cada vez mais automóveis, eles estão se tornando basicamente automóveis. Hoje em dia, a preocupação das montadoras com a ergonomia, com o conforto, com a maciez do câmbio, tudo isso só colabora para o motorista ficar cada vez menos cansado, ter ainda mais conforto, ainda mais para quem vai rodar várias horas com um veículo comercial desse. A Ford tem uma estratégia bem clara para a Transit, que agora chega em um dos segmentos que mais vendem. Apesar disso, a marca ainda não sinalizou que vai ter uma versão chassi, como algumas das rivais. Agora, falando de eletrificação, as chances aumentam, só que a marca ainda faz mistério. Eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal do OutSport, e clicar no sininho para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Tchau! 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 Tchau!